Hoje, a obra do novo empreendimento ganha mais um capítulo na sua história, o lançamento da pedra fundamental. O que estamos presenciando hoje só é possível graças ao empreendedorismo e visão de futuro dos dirigentes e cooperados da Unimed Londrina. Desejo muito um enorme sucesso para esse empreendimento que vai contribuir de maneira significativa para a evolução do sistema Unimed no Paraná e para a evolução do sistema Unimed no Brasil. Me emociona muito como cooperado, como médico da Unimed, como médico da SOS Unimed, como cidadão londrinense e principalmente como prefeito da cidade poder estar participando de um momento histórico assim para a nossa cidade. Então, quero aqui parabenizar a Unimed, dizer que esses investimentos de quase 200 milhões de reais são significativos no setor da saúde complementar, ajuda também o sistema único de saúde. A demanda por um hospital foi crescendo ao longo dos anos e existe uma tendência à verticalização do atendimento para que pudesse controlar melhor os custos e, sobretudo, oferecer aos pacientes uma qualidade melhor de atendimento, com mais instalações adequadas e com uma infraestrutura apropriada. Estar nesse momento como presidente da Unimed é um orgulho para mim muito importante, tendo a oportunidade e o privilégio de estar fazendo este lançamento, esta construção desse edifício, que aqui seja um refúgio para que a gente possa aliviar a dor de todos os pacientes, que a gente possa levar a muita esperança à população e que a gente possa levar a execução de vida, levar saúde para esses pacientes. um coração repleto de orgulho e uma visão voltada para o futuro que nos reunimos aqui hoje para testemunhar um momento que será eternamente marcado na história da Unimed de Londrina, o lançamento da pedra fundamental do hospital regional. Obrigado. 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 Obrigado.